Olá pessoal, vamos seguir com o nosso curso de xadrez, agora falando de finais práticos de reis e peões. Nós vimos por exemplo na aula 5.1, a questão da oposição. Já vimos também a regra do quadrado, em lições mais básicas. Por que é importante gravar aqueles conceitos detalhadamente? Nessa posição aí por exemplo, Sudenborg Dreamer, que está no livro do Van Perlo, de finais práticos, depois de rei d2, que seria a linha mais simples, as brancas jogam c4. Um lance que a gente vai ver mais algumas vezes. Porque depois de rei c3, rei c1, quando as negras capturarem o peão de c4, as brancas vão pegar a oposição e vão conseguir um empate. Por exemplo, a3, rei d2, rei d4, rei c2, c4, alguma hora tem que avançar o peão, rei d2, c3, rei c2, rei c4, rei c1, rei d3, rei d1, c2, cheque, rei c1. E agora se o rei sair de perto do peão, as brancas capturam o peão, e se o rei jogar em c3, afoga o rei branco. Mas na posição inicial, se as negras jogam c4, as brancas rei c1, a3, para acabar com os lances de peões, o que as brancas devem jogar? Rei d1, davi 1, ou rei b1, dela 1? Realmente é muito difícil decidir isso, e a única forma de saber é fazendo um cálculo prático. Nós vamos mover as peças aqui, mas na verdade todo esse cálculo teria que ser feito mental. Se rei b1, segue rei d2, se c3 agora, por exemplo, não captura o peão, Porque as brancas conseguem a oposição, mas joga rei d3, exclama, rei c1, rei toma c3, e as negras que ganham a oposição e vencem. Por exemplo, se o rei vier para d1, rei b2. E se o rei vier para d1, rei d2, rei a1 única, rei peão c3, rei b1, c2 cheque, promove dama. E se as brancas jogam rei a1, em vez de avançar o peão c3, rei c1, obrigando as brancas a avançarem o peão, o único lance possível, Voltando na mesma linha, rei d2, rei b1, não captura o peão direto de novo, as brancas conseguem a oposição. E empatam, mas joga rei d3, exclama, depois de rei c1, rei toma c3, rei d1, tanto faz, rei d1, o rei entra para b2 e ganha. E se rei b1, é igual àquela linha que nós acabamos de ver, o rei entra em d2. Incrível, parece que o lance correto nessa posição seria rei b1, que é o lado que tem o peão. Mas vamos calcular o outro lado agora. Se o rei vai para d1, rei b2, c3 para tentar ir naquela mesma linha, rei c2, rei c1, rei d3, rei d1, c3, rei c1, c2, e o rei está afogado e empatou. Ou seja, o correto, em vez de rei b1, é rei d1. Que agora as pretas não tem lance bom, a não ser rei b2. E quando ele joga c3, se o rei captura o peão, empata como nós acabamos de ver, pegando a posição. E se o rei captura em a2, rei c2. Quem estiver um pouquinho confuso, não se preocupe, que é um final extremamente difícil. Eu escolhi propositalmente, para vocês verem a complexidade que é esse tipo de cálculo. Um jogador experiente, jogador de 2,200 de rei internacional para cima, ou mestre, passaria por essas linhas aí com a grande facilidade. Mas assim, com muita dificuldade para calcular tudo isso. Mas ele com certeza iria achar os lances corretos por causa da oposição, que é um tema básico. Só para ficar claro esse exemplo anterior, vou mostrar um exemplo bem mais simples do que ocorreu do mesmo livro, do Van Perle. Hermit e John Stein. Esse livro do Van Perle é um livro que tem mil posições de finais práticos. Aqui, joga as brancas. Se as brancas jogam um lance bem óbvio, tipo rei d2, depois de c4 elas estão perdidas. Por exemplo, c3, rei b3 e o rei branco não pode ficar mais defendendo o peão. rei b1, rei d1, desculpe, d1, rei toma c3, rei c1, aqui o rei pega a oposição. Mas o peão já atravessou o meio do tabuleiro. rei d3, rei d1, c3, rei c1, c2, rei b2, d2 e vai promover. Isso está bem explicadinho lá na aula de oposição. 5.1, que parecia ser muito simples, mas nós vamos passando por esses mesmos temas cada vez mais complicados. O lance correto para as brancas empatarem aqui é c4, obrigando o rei do preto a capturar o peão, rei b3, rei d2. E é só as brancas ficarem com o rei colocado em uma posição que quando as negras tomarem o peão, ele joga rei c2. O processo de empatar esse final nós já explicamos com detalhes lá atrás. Quem tiver com dúvida, volta por favor nessa aula. Aí a importância do final mostrado de novo em uma partida prática. Edgar Coelho, um jogador não muito considerado hoje em dia, que teve uma morte muito cedo. Bem menos conhecido que a Lequim, capa blanca, mas era um jogador bem forte. Enquanto o Grunfeld, ambos têm abertura. A famosa Coelho e System, que é o Coelho de Tadde Brancas, inventou. E o Grunfeld, que inventou a abertura Grunfeld, muito famosa hoje em dia. O Grunfeld abandonou a partida aí com as negras. Simplesmente calculando. Rei f4, rei g5, rei tom o peão. Rei sai da frente aqui, pra g6 por exemplo. E as brancas vencem facilmente. Por causa disso, que ele abandonou a partida. Mas na verdade estava empatado. Cruel, mas verdadeiro. Vejam só. Rei f4, rei d3, rei g5, rei e4. Rei toma o peão, rei f5. Esse é o detalhe. O rei preto prende do branco no canto. Mas mesmo assim, parece que ele vai ganhar. Por exemplo, rei h6, rei f6, h5. E agora, o rei preto tem que largar a posição. Só que as pretas jogam, por exemplo, rei f7. Rei g5. Rei g7. Rei h6, cheque. Não vai mudar muito se não derce o cheque. Rei h7. Rei h5. Rei g8. Rei g5. Rei h7. E agora as brancas vão capturar o peão do outro lado. Rei f5. Rei h6. Rei a5. Rei g6. Rei d5. Rei f6. Rei c5. Rei a6. Rei b5. Rei d6. Rei a5. Rei c7. O detalhe é que no final com o peão da torre, não é necessária a posição. O rei tem que alcançar só a casa c1. E claro, se ele entrou na frente, já empatou. Que no final de peão de torre, não tem jeito de tirar o rei dali. O que ele não calculou, foi, o grunfo não calculou, foi exatamente isso. Quando o rei preto prende o branco, que ia acontecer se as brancas quisessem capturando o peão, ele vai conseguir capturar o peão do branco e voltar para defender a promoção do peão de a4. Aí vocês podem testar as outras linhas, contra qualquer continuação, ele sempre consegue voltar. Também é um final que exige um cálculo um pouquinho mais complexo, tanto é que o grunfo abandonou a partida. E outro detalhe dos finais de peões, são muito sutis. Nós vimos, por exemplo, a regra do quadrado, mas com esse monte de peões aí, a coisa fica mais complicada. Um detalhe, vou mostrar rapidinho um detalhe para vocês aqui desse final. Emanuel Lasker e Tarrasch, em 1914. H4, rei G4. E agora, o que o Tarrasch está querendo? Matar o peão do Lasker aqui de uma vez. Então o que o Lasker vai ter que fazer? Ele vai jogar o rei para F6 ou o rei para G6? Já que o peão está dominado e vai cair. Ah, não tem diferença nenhuma, né? Parece até que rei F6 é melhor. Mas olha que detalhe sutil no final. Se rei F6, as pretas têm 3 contra 2 na ala. Elas podem passar o peão assim, ó. C4, B toma C4, B toma C4, Rê é 5, o rei está bem próximo. C3, B toma C3 e agora elas estão ganhas. Qual que é o detalhe? O rei vai chegar em 1, 2, 3 lances em B2. Só que agora tem um peão na frente. Então ele vai chegar em 1, 2, 3, 4 para parar o peão. Mesma coisa pelo outro lado, né? Incrível. Por exemplo, A4, Rd4, A3 e o peão chegou, né? Obviamente, o grande Emmanuel Lasker, depois de rei G4, jogou o lance correto. Rei G6, clama. Ele apoia o avanço do peão. Se o Tarrasch não tomar agora, ele avança e ganha. E depois que o Tarrasch toma, essa diagonal está livre. Depois de rei F5, mesma manobra que passa ao peão. C4, B toma C4, B toma C4, rei é 4. E aqui, depois de C3, B toma C3, o caminho do rei é direto. 1, 2, 3, em vez dos 4 lances. O correto agora é rei G5. Nós vamos supor que a partida terminou empatada, né? Com rei G5 mesmo. A4, rei D3, A3, rei C2, A2, rei B2, captura o peão e sobra um peão dele aqui. Extremamente sutil a diferença entre rei G6 e rei F6. Como que ele descobriu isso? Cálculo concreto. É muito importante analisar finais, aqui eu estou falando de finais de peões, mas na verdade é importante analisar todos os finais. Bispo, torre, são detalhes mínimos que fazem a diferença de um jogador mediano, um forte, bem forte jogador, como o grande Emmanuel Lasker aí. Lembrando que nessa partida não foi jogada desse jeito, até aqui sim, mas agora o Tarrasch achou a defesa correta aí, que foi voltar imediatamente com o rei e conquistar o empate aqui já de uma vez. Vou mostrar que é muito longo e eu estou querendo mostrar para vocês só o detalhe dos finais que devem ser estudados com muito carinho. Depois nós vamos entrar mais nos finais avançados. Claro que já entramos hoje, esses aí que eu mostrei são muito avançados. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.